Foi feito para você algo? Alguma maldade foi feito para você? Vamos descobrir agora? Linda Maria, cartas e tarô. Perguntas, consultas, trabalho. 100% WhatsApp, tá bom, meus amores? Vamos saber se foi feito algo. Não, não foi feito algo. Aqui, essa carta, meus amores, é de multiplicação. O que você está plantando para colher? Sabe? Saúde física e mental, dinheiro, amor, prosperidade, união, gratidão. Então, aqui não, tá? Ninguém fez a maldade com você, tipo magia negra, macumbaria, feitiçaria, não. Tá? Não. Aqui, caminhos abertos, portas abertas, principalmente para dinheiro.